A análise CNA de fevereiro traz para você diversos conteúdos relevantes do agronegócio no Brasil e no mundo. Um dos principais destaques dessa edição é o estudo sobre o momento de compra de fertilizantes pelos produtores rurais. O documento tem dados exclusivos do projeto Campo Futuro sobre a compra de insumos para a safra de soja 2022-2023 e mostra que apesar dos preços mais baixos no início de 2022, os produtores compraram muitos fertilizantes nas maiores altas do ano, de março a abril, depois do início da invasão russa na Ucrânia. De fevereiro até maio, as altas chegaram a quase 40% para KCL e MAP e pouco mais de 30% para UREA. A análise traz o preço médio de comercialização desses três fertilizantes e explica por que os produtores precisavam comprar os produtos mesmo em preços mais elevados para garantir a logística e a entrega dos adubos antes do plantio. Você pode conferir o contudo completo acessando o documento no site da CNA. O link está na descrição desse vídeo. Outro destaque importante da edição de fevereiro fica com os fundos de investimento do agronegócio, os fiagros. Em janeiro de 2023, os fiagros alcançaram a marca histórica de mais de R$ 6 bilhões em estoque. Esse número representa um aumento de mais de 600% em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento nas emissões de cotas representa não somente a demanda crescente por parte do setor, mas também o interesse por parte dos investidores, que veem no agro uma alternativa sólida para diversificar suas carteiras de investimento. Atualmente, mais de 188 mil investidores possuem cotas de fiagro, sendo que mais de 90% são pessoas físicas individuais. A CNA acompanha de perto a evolução de estoque e do número de investidores, com o objetivo de identificar os melhores cenários para o produtor rural. Todos os meses, o cenário econômico traz para você as principais novidades. Para fechar, vamos falar sobre clima. A análise CNA sempre traz um resumo de como ficou o tempo no último mês e uma perspectiva para os próximos meses. E pela terceira vez consecutiva, os produtores já começam o ano preocupados com o tempo no país. Janeiro e fevereiro foram marcados por grandes volumes de chuva na maior parte das regiões produtoras. O tempo nublado e as precipitações trouxeram alongamento no ciclo da soja e também dificultou o andamento das atividades de colheita, em alguns estados como Mato Grosso e Paraná. Por outro lado, as lavouras no Rio Grande do Sul sofrem com a falta de água. As chuvas mal distribuídas e de volumes variados dentro do estado prejudicaram o desenvolvimento das lavouras de verão. Para os próximos meses, não há notícias muito animadoras para o sul do país. Deve chover, mas ainda de forma irregular, abaixo do normal para esses meses nessa região. Enquanto isso, no centro-oeste e sudeste, as chuvas devem permanecer acima da média ou próxima da faixa normal para o período. Você pode conferir tudo isso e muito mais na edição de fevereiro da Análise CNA. Esse é um produto da CNA que leva informação técnica, atualizada e de qualidade para todo o sistema CNA-SENAR e todos os produtores rurais de forma gratuita. Para acessar o documento completo no site da CNA, é só clicar na descrição desse vídeo.